Boa tarde, nós somos a Escola Escolar de Campinas, eu sou a Universidade de Muita Galadena e a Universidade de Gaeta. Nós, hoje em dia, vamos apresentar um relato sobre a influência da comunidade na construção do outro país, a CACRAÇÃO STREIA ANULAR. Então, a CACRAÇÃO STREIA ANULAR, que foi a realidade, conhecida como uma universidade, já tivemos uma grande importância de economia no nosso país. Chegando, tem После mulheres, tem-se que desenvolver as patologias, as branqueiras e as circulações, somente com o mundo. E essa de escolação, não há uma boa extinção na mesma. Se a gente dizer isso, é uma diva que desenvolveu-se a trazer o exterior de energia da CACRAÇÃO STREIA ANULAR, que é uma espécie exótica. A concentração de salinidade se tem de valer contra a evaporação e a precipitação. O aquecimento global, a temperatura média da terra aumenta e consequentemente a precipitação também aumenta o que diminuiu a salinidade do fluxo. Para percebermos a importância e a decisão, analisamos a influência de diferentes concentrações, a facilidade do desenvolvimento e o impacto de cada australianidade do fluxo. Foi assim analisado o estado de integração das estes, e identificar microescola de ferramentas ou cérebros mesmas através de um estregado de uma lâmina de observação. Após este procedimento, pequenas das escapificações das mastes e das férmulas podem adotar duas soluções, uma que são fósseis e a outra que são constratações. O estado de maturação pode quantificar-se em três tipos, da silêncio, da dura e da dura. Nas observações que fizermos, nós temos 8 amostras, das quais 6 eram temperaturas e as restantes duas eram 6. Esses 6, 2 eram mastes e as restantes 4 eram pequenas. Foi também realizada a contagem de ovócitos utilizando um microscópio, um contador manual e uma câmara de contagem. Assim, em média, foram calculados 446 ovócitos. Deixam-se em repouso as funções de ovócitos para melhor o endurecimento. A abordação dá-se através da adição de uma determinada quantidade de fibrosoides nos ovócitos, tendo assim o necessário observar em volta de um ovócido 6 fibrosoides. Esta parte é feita experimentalmente através da observação de um microscópio e temos de visualizar a volta em torno de um ovócido de 10 menções. Após uma hora, estimulam-se o número de ovócitos que mudam-se obtidos e cálculam-se o número necessário para obter 50 mil ovos. Depois está o efeito de duas selenidades, de 35 gramas por litro, selenidade sementada da fia fulmosa e 15 gramas por litro, selenidade possível quando a ocorrência de chuvas e intensas na região da fia fulmosa. O ensaio foi realizado em triplicado em menos de 50 mil litros, brevemente utilizados por um bileto e filtrados por até 35 mil litros, numa concentração de 100 ovos de mil litros. Após 48 horas, utilizando o período de 25 mil litros, concentrou-se os ovos numa coxificação de 50 mil litros e de seguida influenciou-se o contágio de ovócido de sobreviventes em 3 gotas de 100 nitrolitos. Foi assim que calculam-se o número de sobreviventes. Neste procedimento, confiamos que a concentração de 35 gramas por litro é mais favorável pelas condições de desenvolvimento e elevadas por cerca de 25 mil litros, sendo que a taxa de sobrevivência de 45 mil litros é mais favorável pelas por cento, enquanto na concentração de 15 gramas por litro, a sobrevivência foi cerca de 90 mil litros de 200 mil litros. onde acaba a sobreviver-se a continuidade da espécie e do que se mostra. Gostaria de agradecer ao BIP, a todos os profissionais da oportunidade de participar no Congresso, a professora Teresa Afonso, que nos ajudaram a apoiar ao longo do trabalho, e claro, a cultura Sandra, pela sua cooperação, que nos ajudaram a conhecer melhor o mundo de um cientista e o mundo de nossos espécies. Obrigada. Muito parabéns pelo nosso trabalho. Eu gostei muito de receber mais uma vez alunos das escolas secundárias da Tavira, no Largo, em Tavira. Fizemos um trabalho que faz parte do nosso dia-a-dia numa maternidade de Pivalves, em que elas decidiam se inserir, ou seja, não pedimos um trabalho especificamente para elas, é um trabalho que nós fazemos com frequência na gestação de uma instituição de Tavira, e estamos muito a receber com um empenho bastante interessante, a parte destas meninas, que mostraram que queriam fazer algo diferente daquilo que costumam fazer, e que fizeram muito bem. Em termos de questões, queria só aqui tornar mais evidente a problemática das questões das alterações climáticas e como é que podem alterar aqui, o que pode interferir no ciclo de vida dos bivalves, e queria-vos perguntar, que eu vos coloco a uma questão. Vocês dizem que a diminuição da salinidade no ancião, neste caso na Pia Formosa, porque era a lagoa onde os produtores eram oriundos, que pode influenciar, e vimos que podia influenciar, quase 50% da sobrevivência das larvas, a quantidade de espécies. Mas isso acontece ao longo do ano, sempre que há chuvas intensas, e depois que a salinidade diminui, foi em perigo a continuidade da espécie? Podiam mostrar-lhe-lhe? As chuvas, o mais importante, o que pode afetar as outras, é quando elas estão no quadro do órgão, só comer as chuvas intensas e a influenciar, ou seja, não pode causar, quando vai realizar essa acumulação, as chuvas que se fizeram sentir no início da mesma hora, porque a solididade no estuário, o maior do estuário na Pia Formosa, diminui a dar-se pendentes, e isso pode ter, ou seja, aquilo que nós vimos em laboratório, pode ter acontecido na realidade, na Pia Formosa. Ok. Muito obrigada. 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 Obrigada.